Olha só, está acontecendo a corrida SESC-SENAT, portas abertas. Nesse domingo 28 de julho, os atletas já estão retornando da corrida. E Renan, gerente aqui do SESC-SENAT. Renan, quantos atletas estão aqui hoje? Como está sendo essa grande festa hoje aqui no Distrito Industrial? Então nós temos aproximadamente 400 atletas que participaram. Sensacional! Muito bacana mesmo. E foram duas categorias, né? A corrida de 9 km, mas a caminhada de 3. Então nós tivemos essa participação brilhante de pessoas de peso, que inclusive vocês viram que tem gente de Pouso Alegre que chegou aí primeiro. Está ganhando Pouso Alegre e está no pódio aqui no SESC-SENAT. Está no pódio, isso é muito importante. E Renan, tem mais corrida vindo para aí? Tem sim, no final do ano agora, no dia 27 de outubro, vai dar no domingo, nós vamos fazer uma nova corrida aqui. Vão fazer movimento a SESC-SENAT com mais ou menos 1.500 pessoas inscritas. E vai sair da catedral, vai ser no centro da cidade. Vai ser histórico. Então isso não é para o SESC-SENAT. Isso a gente quer presentear a nossa cidade, que é Pouso Alegre. Renan, com toda certeza, então hoje acontecendo aqui no Distrito Industrial, mas aguarde porque em outubro vão ter 1.500 atletas saindo da Catedral Metropolitana. Aqui é SESC-SENAT de portas abertas.